Unicorns, unicorns, tiro bom Estou aqui pra gravar mais vídeo pra vocês Gente, é Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do zoológico Tá bom? Eu agradeço com muito carinho Pra vocês o vídeo do zoológico Então, beijo Foi só esse vidinho pra agradecer muito Que vocês gostaram muito desse vídeo do zoológico Então, beijo E tchau, gente